Corinthians, nós vamos ganhar essa porra, vamos lá, vamos pra cima. Eu quando vi aquilo, eu falei, isso vai ser maior do que Maracanã em 76. A mulher falava, mas vocês vão atravessar o mundo por causa de dois jogos de futebol pra ver? Mas é assim, vocês são loucos, você acertou, aqui tem um bando de loucos, né? Postar já no Facebook, meu irmão, eu cheguei, tô no Japão. O filho dele morreu duas semanas antes do jogo, mas mesmo no hospital, o rapaz falou, pai, se eu não fosse, eu vou ter que ir, porque eu só tenho que me representar. O vai Corinthians virou saudação nas ruas. Tocou aquela música da FIFA e o time do Corinthians entrou em campo e eu falei, meu Deus do céu, cara, nós conseguimos. O pessoal da organização, qual que era o lugar, o assento, o que tinha que torcer sentado. Eu olhei pro cara e falei, pelo amor de Deus, cara. Nós não precisamos dos japoneses, cara. Nós trouxemos 30, 35 mil corinthianos pra cá. O dia que o time japonês for jogar no Brasil, você torce do seu jeito. Isso aqui é jogo do Corinthians. A gente um olhava pro outro e falava, cara, é nóis, cara, é Corinthians. Se essa bola não entrou, esse título é nosso, irmão. Esse título é nosso. Eu olhei um pouquinho a Gaviões da Fiel. De fundo, eu olhei exatamente o gol do Basílio de 77. Chance agora. Danilo limpou, pé direito, bateu. O time de cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Quando eu pegava na bola e tentava atacar, a gente aumentava a voz, cara. A gente fazia aquilo estremecer. E a hora que o juiz fala que é tiro de meta, eu consegui soltar um pouco a minha voz. E começo a falar, acaba, juiz, acaba esse jogo, pelo amor de Deus. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, vai ficar vendo a história, vê o documentário, que não vai ver mais. Se eu pedisse pra você, pra mim, pra qualquer um corintiano fazer um roteiro, eu não ia fazer. Perfeito do jeito que foi. A bola passou, bateu na trave! Acabou! Acabou! É o campeão de clube de Jocorídeas!